e é que a beleza olha o tanto de moto que a gente não tô aqui em são paulo rapaziada só os loucos, só os loucos, Davi Ribeiro do grau nervoso, vamo que vamo rapaziada, dá um rolê aí tranquilo na cidade e vamo que vamo o cu da câmera sai senta, aí sim mano, um bom hotline mesmo então rapaziada, ele vai dar um rolê aqui em são paulo mesmo, no centro firmeza mano nossa bonde mano, cê é louco vai, 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 vai Nossa senhora, mentira mano! Olha isso mano! Domina demais, tio! Brincando com a AC1000! Brincando com a AC1000! Mano, ta muito lotado, tio! Vamos seguir os caras aqui, porque em São Paulo eu não conheço nada né mano! Vai com a Be Beard! É! Vamos lá, Davi! Vamos lá, Davi! Vamos lá, Davi! Ah! 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 Dormindo! Dormindo! Cê é louco! Cê é louco, mano! É louco, mano! É louco, mano! Vamos que vamos, mano! Olha só, velho! Retinha a moto, mano! É? Como que pode? Olha! Vai fechar o serinho! Mentira! Olha lá! Nossa senhora! Deve sete! Fui! Cê é louco! Um! Tá mante! Tulate! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá sem rabeta a BMW, mano. Sem rabeta nenhuma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.